Mansão Miau! Cheguei! Ué, não tem ninguém aqui? Eu tinha combinado com a Luna! Luna! Ô Luna! Pra onde será que a Luna foi? Rony, Rony! Astro? Precisamos de ajuda! Astro? Agora não! Eu tô procurando a Luna! Por acaso você viu ela? É ela mesmo que precisa de ajuda! A Luna? O que aconteceu? Olha só! Minguante! Onde você tá? Eu não sei o que eu vou fazer sem você! Essa não... A Luna tá chorando! O que está acontecendo, Astro? A Luna perdeu seu ursinho de pelúcia! Um minguante! Rony, você precisa ir até a Vila Láctea e ajudar a Luna a encontrar o minguante! Entendeu? Certo, Astro! Eu faço tudo pra ajudar os meus amigos! Vamos nessa! Força Miau! Atenção, Mães e Pai! O Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade! Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade! Garanta já o seu ingresso! Link na descrição! Olá, Luna! Rony, eu não quero falar com você hoje! Eu tô muito triste! O minguante sumiu! É, Luna! Eu sei! E é pra isso que eu estou aqui! Pra ajudar você a encontrar o minguante! Você vai me ajudar a encontrar o minguante? Uhum! Olha só! Você por acaso lembra a última vez que você o viu? Se eu lembrasse, eu saberia onde ele tá! Tem toda a razão! Bom, mas... Ele não pode ter ido longe! Ele é um urso de pelúcia! Ele não fala, ele não caminha, ele não faz nada! Ele deve estar por aqui! Eu não sei, Rony! Eu não achei ele em nenhum canto! Ele deve ter ido embora! Será que eu sou chata? Não, Luna! Você é muito, muito legal, sim! Mas, se você já procurou em todos os cantos... Vai me dizer que procurou até... Aqui! Hum! Sim, Rony! Eu já procurei nas flores da Dona Celeste! E por acaso... Você procurou atrás da cerca? Sim, Rony! Eu já procurei! Pera! Luna! Você pode me contar... O que você e o minguante estavam fazendo antes de estar aqui na Vila Láctea? Bom, hoje a gente acordou... Aí a gente foi pra Mansão Miau... E depois a gente passou no parquinho... E ficou brincando muito... E... Eu não me lembro mais! Pera, pera! Luna, Luna! Você e o minguante estavam brincando no parquinho da Vila antes de ele sumir? Sim! Brincando muito! É isso! Luna! O minguante está no parquinho da Vila! Eu já volto! É claro! O minguante só pode estar no parquinho! Ai, será que o Rony achou o minguante? Ah, ah, ahm! Hã? Ah! Rony! Minguante! Ai! Rony, muito obrigada! Você encontrou o minguante! É! Ele estava descendo no escorregador do parquinho! Seu danadinho! Ai, obrigada pela ajuda, Rony! Eu estou tão feliz! Não se preocupe, Luna! Eu faria qualquer coisa pra ajudar um amigo! Ai! Moção Miau! Cheguei! Eu e o minguante! Ai, é tão bom estar com você novamente! Rony! 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 Cadê você? Ô, Rony! Ei, Luna! Oi, Astro! Tudo bem? Você viu o Rony? Eu não acho ele em lugar nenhum! É sobre ele que eu quero falar, Luna! Com o Rony? O que aconteceu? Deixa eu me mostrar! Eu não tenho material pra fazer os meus desenhos! Ah, que droga! Eu odeio ser pobre! Nossa! O Rony tá chorando! O que aconteceu, Astro? O Rony não tem materiais escolares suficientes pra fazer as suas artes! E eu preciso que você vá na Vila Láctea e o ajude com isso! Ai! Pode deixar, Astro! Eu vou agora mesmo pra Vila Láctea pra ajudar o Rony! Certo! Força avial! Gato galáctico! Eu sou o Gato galáctico! Oi, Rony! Luna! Agora eu não posso, tá? Eu não consigo fazer nenhum desenho porque eu não tenho material! Eu sei! E é por isso que eu tô aqui, porque eu vim te ajudar! Você me ajudar? Mas, Luna, não tem como! A única maneira de me ajudar é tendo novos materiais, entendeu? Mas se esse é o problema, então por que você não compra material novo? O que é o seu problema, Luna? Eu não tenho dinheiro! Dinheiro? Ai, eu não sei se eu tenho o suficiente! Deixa eu ver... Esse aqui é o dinheiro do meu lanche! E eu também tenho um pouquinho que a minha mãe me deu pra comprar! Leite! Ai, mas eu acho que com isso aqui não dá pra comprar lápis de cor! Minguante, eu vou precisar do seu dinheiro! Ótimo! Eu acho que com isso dá pra comprar lápis de cor pro Rony! Mas daí, eu vou ficar sem o meu lanche, sem o leite pra minha mãe e também sem o dinheiro do minguante! É, mas vale a pena! Tudo por um amigo! Rony, eu já volto! Luna? Ei! Onde você vai? Luna? Ei! O que será que aconteceu? Rony, aqui está! Eu tenho um super presente pra você! Um presente, Luna? Do que você tá falando? E... Tcharam! Eu não acredito! Materiais pra eu continuar meu desenho! E tem de várias cores! Luna, obrigado! Vem cá! Olha! Vamos começar a usar a nossa criatividade! Quantas cores! Olha! O vermelho! Eu posso fazer o coelho! E também o desnecessauro! Ai! Luna? Hum? Você não pode olhar! Oh! Eu vou fazer um presente pra você! Um presente pra mim? Uhum! Obrigada, Rony! Ai, Rony, muito obrigada por ter achado o minguante pra mim! Eu não sei o que eu faria sem ele! Que isso, Luna! Eu é que tenho que agradecer a você por ter me ajudado a conseguir mais materiais escolares pra fazer arte! Inclusive, eu fiz esse desenho pra você! Que lindo, Rony! Ficou igualzinho ao minguante! Parece que vocês finalmente entenderam o valor da amizade e da ajuda mútua! Estou orgulhoso! Ah, que isso, Astro! Isso tudo foi graças a você! É, muito obrigada, Astro! Aprendemos uma grande lição hoje! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!